Olha, adivinha o projeto Lardia, movimentando a pessoa idosa, foi lançado na tarde desta quinta-feira e a partir de agora várias ações vão ser realizadas aqui na Casa do Idoso de Araguaína. São 40 idosos que moram aqui e que necessitam principalmente da ajuda da população de Araguaína. E esse projeto vai justamente ajudar nesse sentido. A gente conversa agora com o Charles Ferreira, ele que é o diretor aqui da Casa do Idoso. Charles, então o projeto que é lançado agora, o que vai ser realizado para que esse projeto aconteça? Pois é, a partir de agora nós vamos conclamar a população de Araguaína, a comunidade em geral, para que nós nos transformassem em referência, em cuidados com a pessoa idosa. Na realidade o projeto vem para alertar. A pessoa idosa está multiplicando a cada dia. E nós vimos aqui a demanda, onde nós precisamos de um local onde a pessoa idosa tem que ter alguma atividade. Como nossos idosos não podem sair da casa, porque são cadeirantes acamados, então nós vamos ter uma reforma e nós vamos transformar isso aqui num lar dia, movimentando a pessoa idosa. E para que isso aconteça, a comunidade vai vir junto com a gente, a gente vai lançar vários módulos, campanhas, congressos, formas de boleto, formas de arrecadação via telefone. Vão vir várias sequências aí para que a gente transforme isso em realidade. Nesse primeiro dia, o que já foi realizado aqui? Hoje nós vamos mostrar um vídeo institucional que a gente fez e conclamar hoje a mídia. Hoje é a mídia que nós estamos chamando, que sem vocês isso aqui não sai do papel. De que forma que as pessoas em casa, empresários, a cidade pode contribuir com esse projeto? Bom, nós vamos ter várias formas, tá? A partir de hoje, qualquer contribuição que você queira fazer com a casa do idoso, nós estamos abertos. E qualquer contribuição que venha, ela vai ser bem acolhida, na forma financeira, de forma de material, para a casa, né? Quando a gente deixa de gastar com material de limpeza, por exemplo, nós podemos pegar esse dinheiro e reverter em reforma para a casa. Então nós vamos lançar o congresso, nós vamos ter os boletos que a pessoa liga e dentro de um minuto o boleto já está no celular e a pessoa pode pagar em qualquer lugar. O endereço da casa do idoso para que as pessoas possam vir também, além de contribuir financeiramente, fazer uma visita para esses idosos tão carentes disso. É excelente, essa caridade também faz parte também. Nosso endereço é na Rua Humberto de Campos, 418, Barro de São João, em frente à Secretaria de Ação Social. Olha, eu acho que a sociedade pode contribuir ajudando, em tudo aquilo que ela puder ajudar, a gente conclama toda a sociedade araguainense, porque aqui é uma obra de caridade e vive da caridade. E nós sabemos que as pessoas gostam de ajudar as obras de caridade. Então eu conclamo as pessoas a ajudarem, porque é um projeto grande que nós estamos fazendo para reformar toda a casa do idoso e precisamos de pessoas que possam realmente nos ajudar. Então peço a todo mundo que tenha um coração bom, um coração generoso, que a caridade fale mais alto para que a gente possa concretizar este projeto aqui de ampliação, de renovação da casa do idoso. Obrigado. Obrigado.